Votar em Pablo Mello é votar num voto coerente com a saúde da família, com os princípios do Sistema Único de Saúde. Pablo foi um excelente gerente, é um excelente profissional de saúde e certamente vai ser um grande vereador dessa cidade. Por isso convido você, assim como o Dr. Daniel Soranjo, vem comigo, Pablo Mello, 11, 1, 2, 3.